Já que estamos falando do amor, lembrei que mencionou algumas vezes que todos temos uma alma gêmea. É, é verdade. Então existem as almas gêmeas? Sim, claro. Sempre pensei que fosse uma fantasia, um sonho romântico, que apenas existia na imaginação. Não, não é assim. Existem na verdade. O que é diferente de serem como vocês imaginam. Então, o que são as almas gêmeas? Espíritos 100% afins, complementares, criados para estarem unidos no amor. As almas gêmeas precisam uma da outra para serem totalmente felizes. E para cada ser, há apenas uma alma gêmea ou pode haver várias? Bem, pode haver espíritos muito afins, mas apenas um é afim 100%. E esse é a alma gêmea. Com qual objetivo foram criadas as almas gêmeas? Para que ninguém nunca se sinta só. Para que haja alguém igual a você que te incite a despertar, a percorrer o caminho do amor. A alma gêmea é o seu par ideal, a metade da sua laranja para toda a eternidade. Isso quer dizer que as almas gêmeas encarnam simultaneamente para estarem juntas? Muitas vezes sim, mas nem sempre. Depende das necessidades evolutivas do espírito. As vezes devem viver experiências por sua conta, por exemplo, para avançarem no desenvolvimento das suas próprias vontades e não se tornarem dependentes um do outro. E quando encarnam juntas, fazem para viverem como casal? Seria a situação ideal e muitas vezes prepara-se a encarnação para que aconteça assim, mas nem sempre. Podem também encarnar juntos, não como casal, mas sim como familiares muito próximos ou com outra relação qualquer. Depende também das necessidades evolutivas de cada espírito e do que eles decidam fazer. E também deve contar com o fato de que, uma vez encarnados, podem escolher não estar juntos. Então, a escolha das pessoas com quem nos relacionamos nesta vida é uma decisão que se toma antes de cada encarnação? Ou é mais fruto das decisões que tomamos quando já estamos encarnados? As relações mais próximas, como a composição da família, algumas amizades e o futuro parceiro, combinam-se antes de encarnar. Sobre isso, há um compromisso entre os espíritos que encarnam para se ajudarem mutuamente nas suas respectivas missões ou provas. Por exemplo, dos pais em relação à encarnação dos futuros filhos, etc. Outra coisa é cumprir os compromissos adquiridos. Costumam-se respeitar os compromissos prévios à encarnação? Quer dizer, pode acontecer que uma pessoa tenha concordado com outra ser seu par e, uma vez encarnado, escolha como par outra pessoa? Ou um casal que se comprometeu a ter dois filhos venha a ter só um ou nenhum? Olha, no seu mundo acontece muito frequentemente que os espíritos faltem aos seus compromissos pré-encarnatórios. Por que motivo falham o cumprimento? Geralmente porque se deixam levar pelos seus próprios defeitos, pelo seu egoísmo, tomando decisões com uma mente, que está muito influenciada pelas sugestões do mundo materialista em que vivem e que os leva a conduzir a vida completamente concentrados na luta para atingir apenas objetivos materiais, consumismo ou a desfrutar de prazeres materiais, hedonismo, esquecendo assim as suas aspirações e compromissos espirituais. Hum, deixe-me ver se entendi bem. Quer dizer, então, que o egoísmo se origina na mente e o amor no espírito? Exatamente isso. Ainda que, como já disse, as ego-emoções e os ego-sentimentos se percebam também no corpo espiritual, o seu aspecto egoísta é gerado na mente. Hum, poderia esclarecer esse ponto? Continuo sem entender como pode ser que o egoísmo se origine na mente e que os sentimentos ou emoções egoístas se sintam no espírito. É claro. Imagine que uma pessoa se encontra com uma lanterna acesa dentro de uma cúpula de cristal. Se o cristal é transparente, tanto a luz que sai da lanterna para o exterior como a luz que entra do exterior no interior não sofrerá praticamente nenhuma modificação pelo fato de passar através do cristal. Contudo, se o cristal da cúpula, em vez de ser transparente, for opaco, então modificará a passagem da luz através dela, tanto da luz que sai do interior para o exterior como da que entra do exterior para o interior da cúpula. A pessoa com a lanterna representa o corpo espiritual e a cúpula de cristal representa o corpo mental. A opacidade do cristal da cúpula representa o egoísmo. O egoísmo modificará tanto a percepção dos sentimentos e emoções dos outros, a luz que entra, transformando-os antes de tocarem o corpo espiritual como a expressão ou manifestação dos sentimentos e emoções que procedem do corpo espiritual à luz que sai que serão percebidos pelos outros já com a nuance egoísta de que se impregnaram ao passar pela mente. Continuo sem imaginar bem como funciona essa relação entre amor e egoísmo na própria natureza do ser humano. Como pode acontecer que possamos ser capazes de amar e de ser egoístas ao mesmo tempo? Não poderia me esclarecer este ponto? Sim, claro. Imagine que o ser humano é como uma cebola em cujo coração está o espírito que irradia a luz, que é o amor. Este centro emissor de luz encontra-se recoberto por múltiplas camadas de maneira que cada uma destas camadas obstrui um pouco a passagem da luz até que a soma de todas as camadas juntas impede quase totalmente que a luz saia para o exterior. Cada uma destas camadas representa uma manifestação do egoísmo que deve ir sendo eliminado progressivamente para que, finalmente, a luz, o amor, brilhe, se manifeste em toda a sua grandeza. À medida que vamos eliminando camadas, a luz do interior, ou seja, o amor, encontra menos obstáculos para sair para o exterior. As camadas mais externas correspondem ao egoísmo mais primitivo e superficial. São as camadas correspondentes à vaidade. As camadas intermediárias corresponderiam ao orgulho e as mais internas à soberba. Cada pessoa encontra-se num ponto distinto desse processo. A maioria dos espíritos que habitam a Terra apenas conseguiu se desfazer de algumas das primeiras camadas. Outros conseguiram eliminar também algumas das camadas intermediárias. E uns poucos estão em processo de eliminação das camadas mais profundas do egoísmo. Embora este processo seja progressivo e haja espíritos em todos os graus, podemos tentar classificar os espíritos em três grandes grupos. Segundo o nível de eliminação de camadas em questão. Espírito, amável, vaidoso, generoso, orgulhoso e amoroso, soberbo. Por que os qualifica com dois adjetivos? Um positivo e outro negativo? Porque não quero que na classificação apenas se manifeste a parte egoísta do espírito, mas também reconhecer as qualidades que o espírito pode desenvolver em cada etapa. O primeiro adjetivo expressa a qualidade representativa a qual o espírito pode chegar quando se esforça em desenvolver o amor. E o segundo, o grau de egoísmo em que se encontra. O vaidoso pode ser muito amável, o orgulhoso muito generoso e o soberbo muito amoroso quando está disposto a vencer o seu egoísmo e a lutar pelos sentimentos. Mas não há nada de errado em admitir a existência do egoísmo em cada um de nós e delimitá-lo com clareza para conhecer e poder superá-lo. O ruim para o espírito seria não querer reconhecer a sua existência, não admitir a realidade de que todos temos uma parte egoísta que devemos eliminar para poder amar verdadeiramente e ser autenticamente felizes. Não reconhecer isso conduz à estagnação espiritual, porque não se pode superar aquilo que não se admite, da mesma forma que não se pode desintoxicar um alcoólatra que não admite que é. E como o espírito sabe, uma vez encarnado, quais são esses compromissos espirituais adquiridos antes de nascer se não se lembra de nada dessa fase? Deixando-se influenciar pela intuição espiritual. Quando o espírito se deixa influenciar pelo que sente, está seguindo essa voz interior que diz qual é o caminho a seguir. E à medida que se vão cumprindo os objetivos marcados, sente-se mais feliz consigo mesmo, mais seguro e sereno, e tornam-se mais claros os objetivos seguintes dessa vida. Se o amor é necessário para a felicidade do espírito, por que não nascemos todos amando? É outra das capacidades, a de amar que o espírito tem que desenvolver por si mesmo no seu processo de evolução. Como já disse, a faísca espiritual, quando é criada, tem em potência numerosas capacidades, mas precisa desenvolvê-las. Uma delas é a capacidade de amar. Desenvolver a capacidade de amar é o objetivo mais importante do processo evolutivo do espírito. O amor é a força harmonizadora e dinamizadora do universo espiritual. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos? as Leis Espirituais. E aí O que é e